e boa tarde meus criadores de peixe em caixa d'água vou mostrar para vocês aqui hoje essa água aqui tá verde hoje aqui tá marcando 25 graus que que vocês acham que eu devo trocar aqui ou não essa água hoje aí você deixa um comentário para mim se eu devo trocar ou não fazer uma troca parcial de água aqui porque tá marcando 25 graus e essa água tá muito verde aí eu não sei se eu devo trocar ou não aí eu vou querer a opinião de vocês aí tá bom aí vocês dão uma força e se inscreve no canal pra mim aí dá moral aí só apertar no vermelhinho aí se inscrever valeu depois que eu trocar aqui se você deixar aqui a opinião pra mim aqui sugestão nos comentários aí eu volto e mostro pra vocês como é que vai tá tá bom valeu muito obrigado em